E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera E o vídeo tá monstro, galera eu gostaria de pedir muito obrigado pra todos vocês, aí o feedback tá maravilhoso Muito obrigado mesmo galera, peço também pra se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com amigos de vocês galera E é o seguinte galera, vamos invadir a casa do But, vamos fazer a invasão, o invasor vai chegar com tudo galera Mas antes vou dar um mijão aqui que pô, tá complicado né, tomei um goró hoje, aí tem que tomar uma cervejinha antes da gente começar a partir com tudo né galera Vamos lá, vamos com tudo, agora nem sei em qual que eu vou galera, não sei nem em qual que eu vou Eu nem peguei os recursos daquela outra casa do But lá hein, mas vamos que vamos aqui Vamos ver, acho que eu vou nessa daqui ó, o Nix, ou eu vou nesse aqui ó, o Vado Agora tô na dúvida galera, agora tô na dúvida em qual que eu vou Eu acho que eu vou no Nix, que aí eu pego e invado a pedreira aqui ó, nível 2, pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa na pedreira da nível 2 Vamos arrumar aqui no Nix aqui, vai que aparece de repente um evento aí pra gente aí né Vamos ver se tem alguma coisa nessa casa aí, porque lá de cima tinha coisa pra caraca né Tô levando 5 machadinhas de aço aí galera, eu esqueci de levar de madeira, não levei de madeira Dei mole, porque tem umas paredinhas lá que só quebra com de madeira né Mas de pedra na verdade né, então vamos lá, vamos ver o que tem aqui nessa caxanga aqui Entendeu, podia ter uns carinha aí pra gente poder sapecar né galera Tinha que ter uns carinha aí pra gente poder sapecar, beleza Se afasta aí, porque aqui tá sinistro, aqui ó, tá toda protegida ó Hehehe, casinha tá toda protegida ó Quebrar aqui ó, não tem umas paradinhas ali ó Vamos lá, tem uma carninha aqui pra gente poder pegar Beleza, tem uma fornalha ali, tem a casa daqui ó, vamos ver se tem a casa aqui ó Tem outra casa aqui ó Essa aqui precisa da machada, beleza Boa galera, tô usando a machadinha errada Olha isso ó Não aparece o baú ali, será que não tem baú? Nos outros aparecia né galera Opa, que isso, tô me espetando ali Vamos ver aqui, tem uma comidinha aqui pra gente aqui ó Vamos comer uma carne seca aí Beleza Vamos ver se tem água Tem água aqui pra gente, vamos beber uma água daqui a pouco Vamos quebrar aqui galera, vamos quebrar aqui Vamos entrar aí pra ver o que tem aí nessa casa aí Ah, agora aparece o baú, tá vendo aí ó Ó, rapaz Hi, 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 moleque Aí sim, essa aqui eu vou levar hein Essa aqui eu vou levar Essa aqui dá 15 de dano Aqui dá 35 Vou fazer o seguinte Como eu vou invadir, vou levar essa aqui Beleza, vamos ver esse baúzinho aqui ó Opa, motor, peça de motor, beleza Vamos deixar aqui Daqui a pouco eu pego ele, vamos quebrar aqui galera Vamos quebrar tudo aqui ó Vamos arrebentar aqui que Quebrou a machadinha, quebrou Opa, olha isso Tem baú aqui Rapaz, top Beleza, depois eu vou me coletar Ah, moleque Que que é isso aqui? Textura azul galera Textura azul Olha isso Carvão Fio de alumínio Barra de alumínio A Glock Ah, moleque Tá bonita essa parada aqui Essa casa aqui tá Uh, caixa de armas galera Que isso? Não, caixa de armas Rapaz, nem sabia que tinha como pegar isso Galera Caixa de armas Mas depois eu vou voltar aqui Pra pegar essa parada toda aqui Galera, vou fazer a limpeza aqui Geral, tem um baú aqui ó Tem um Não, não Não Pô, não É Pô Ó Tem até roupa aqui hein galera Tem até roupa Vamos ver aqui Aqui nós já destruímos tudo aqui ó Não tem mais nada aqui ó Já abrimos geral aqui Vamos lá galera Vamos ver se tem Tem a moto do cara aqui ó Tem o carro do cara aqui Vamos ver se tem alguma coisa no carro do cara aqui Não sei se aqui tem moto também né Vamos ver né Vai que dá pra dar uma montada na moto Na moto do camarada lá Vamos lá Vamos passar aqui Beleza Show Vamos dar a volta aqui Vamos Vamos ver o que tem aqui na Na aldeia do camarada né Vamos lá Tem vários baúzinhos ali Já destruímos tudo Daqui a pouco eu venho aí fazer a limpeza aí Que Aqui tem três Isso mesmo Beleza Estamos com cem Vamos até o final lá Show Agora vamos quebrar essa outra parte aqui galera Vamos quebrar essa outra parte aqui ó Vamos usar aqui a nossa machadinha de Beleza Quebrou já ela Epa Pô Não quebra não Passei Ah Dá pra passar Beleza Show Vamos ver o que tem aqui Opa Aí sim Aí sim Aí sim Não tem baú aqui Vamos quebrar aqui galera Tomara que eu consiga quebrar tudo aqui hein Vamos lá Opa Ainda tem mais um ali Eu acho que é o último esse daqui ó Quebramos Show Não Tem mais um ali Dá pra usar Rapaz Olha isso aqui ó Show Olha isso Bauxita galera Haha Moleque Aí sim ó Vamos ter que quebrar aqui ó Tomara que Que dê pra quebrar tudo aqui Aí a gente Pô Finaliza aqui Opa Show de bola hein galera Show de bola Resetou né Aqui ó Resetou Beleza Vamos ver o que tem nesse baú aqui ó Beleza Não tem muita coisa Aqui ó Opa Outra caixa aqui Caixa de Caixa pequena galera Boa Boa Gostei Gostei galera É o seguinte Top demais Já invadimos com tudo aqui ó Vamos ver aqui se a gente tem a machadinha aqui Aí Toma com a machadinha cheinha aqui galera Não vou quebrar essa parada aqui não Depois eu venho aqui e quebro Beleza Vamos quebrar logo aqui antes que Beleza Vamos lá Vamos com tudo Que Boa Vamos ver se tem alguma coisa aqui ó Tem ferro E tem ferro galera É o seguinte Vamos deixar nossas paradas aqui Que a gente vai partir pra Vamos comer uma carne seca aqui ó galera Vamos comer uma carne seca aqui Beleza Vamos beber essa água aqui Vamos deixar no baú desse aqui as paradas aqui E vamos invadir lá E vamos invadir lá a parada lá Beleza Vamos deixar a carne aqui Beleza E vamos levar essas paradas aqui ó Isso aí Vou levar essa carne aqui Porque lá eu vou precisar E eu como Beleza Vou fazer isso Vou fazer isso Então vamos lá Vamos lá galera Vamos lá Vamos invadir ali A parada ali E seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Amanhã eu venho invadindo outra casa do outro boot Que é o último pra encerrar Encerrar a série aí A invasão O invasor tomando conta do last day Vamos lá Vamos lá Beleza Cadê Não veio um evento nenhum aqui pra gente Cara o avião nunca mais veio pra gente Impressionante Beleza Dá até pra invadir a floresta 3 Não mas vou na pedreira 2 aqui Vamos gastar 30 aqui de energia aqui Vamos que vamos galera Vamos lá Vamos com tudo Que a parada aqui é insanidade Insanidade Vamos matar todos os zumbis aqui galera Vamos matar todos os zumbis E vou encerrar o vídeo Pra eu poder depois ir limpando a parada toda aí Valeu Então vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Vamos entrar aqui na caixanga aqui Isso aí Isso aí É galera Deixa o like aí Compartilha o vídeo com o amigo de vocês Cara a série tá bombando no canal Tá top demais Ó Já veio Já veio o palhaço ali Então ó Vai sujar pra lá Uma Duas Toma Ele ainda acertou A porra daquela Aquele veneno em mim Cara Puta merda Fico muito puto Vou pegar logo esse otário aqui por trás Aqui galera Vamos pegar logo esse otário aqui por trás Aqui ó Tomara que o outro não veja a gente Ó Já era E é de Já era Pega aí essas paradinhas todinhas aí Beleza Vamos passar aqui Esse aqui Esse aqui é de 80 De 80 galera De 80 Beleza Show de bola Isso aí ó Vamos trazer pra cá Vamos trazer pra cá Vamos trazer eles pra cá Beleza Show Dois Ah já sujou a gente Vai Não acredito Cara Não acredito Que esses palhaços fizeram isso Não acredito mesmo Vamos lá Comer uma paradinha aqui Vamos ver o que tem aqui Corda Corda a gente vai precisar hein galera Corda a gente vai precisar Beleza Cara tem zumbi pra caraca aqui hein galera Vamos ver o que tem nessa caixote aqui O certo era eu sair pegando zumbi né Mas Beleza Tem uma paradinha maneira ali Beleza Vamos lá Depois a gente Vamos pegar logo esse aqui por trás aqui Galera Vamos subir XP aqui junto com vocês Nível 67 Já é Pô Só tá vindo esses daí ó Caraca Tem um montão aqui galera Ó Ó Caralho Deu ruim galera Deu ruim Mete o pé Que isso Caralho Esse logo mal aqui é foda Mano Vamos sair aqui Eu vou voltar Que eles vão voltar mais tranquilo Tem que ir no sapatinho Cara Não pode ir toda foito Que tu se lasca Beleza Vamos lá Vamos voltar aqui É zumbi que não acaba mais Opa Caixinha de evento galera E galera Eu vou na caixinha de evento Eu vou na caixinha de evento Vamos exibir aqui ó Aqui pertinho aqui Vamos ver 17 32 Caixinha de evento Cara Caixinha de evento Que Depois ver pedreira Nível 2 Parada aqui É caixinha de evento Que sempre vem As paradas sinistras Vamos lá Vamos com tudo É Vamos lá Vamos lá Vamos destruir a parada Tudo aí Pegar a caixinha de evento A gente vai Encerra o vídeo aí Pra poder ficar Da hora Se o vídeo ficar Se o vídeo ficar muito curto Eu vou e deixo a gameplay Subir no nível aí E o XP Valeu galera Já tô todo sujo aqui Vamos pra porradaria Vamos pra porradaria Boa Isso aí ó Show Porrada de mão mesmo Porrada de mão mesmo Caraca Que zumbi nojento Mas toma Toma de canhota Ha 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 Moleque Agora eu vou vir pra cá Vou colocar essa parada aqui Show Pega Pega Beleza E agora galera E agora Vamos pegar por trás ali Vamos dar com Pô Eu tô muito sujo Cara Aí não tem jeito Toma Uma Duas Três Já era Já foi de ralo Caraca Malandro Não Vai ser na frente Pode cuspir Cospe aí seu otário Cospe Subir de nível galera Subir de nível Junto com vocês aí E ali tem um gordão Galera Ali tem um gordão Eu tô fedidão Tô fedidão mesmo Pra matar o gordão Com essa paradinha aqui Vai ser carne de pescoço Mas nós vamos conseguir Toma 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 Pega aí Beleza Show Vamos ver o que tem nessa caixa aqui Galera Vamos ver o que tem nessa caixa aqui Vou matar o gordão E vou encerrar o vídeo Vamos lá Vamos com tudo Vamos lá Vamos ver Ô moleque Que lindo Pega tudo que tem direito Aqui ó Vamos deixar Vou matar o gordão Ali galera Vou matar logo o gordão De frente logo ali Pegar logo ele de frente Ali ó Beleza Vai porra Vamos lá 210 85 Beleza Show Vamos matar ele logo ali ó Vamos comer a comida aqui Beleza Boa Ih moleque Tá muito fácil Matar esse gordão aí Não deixa nem levantar Deixa levantar não Vamos lá 30 15 Já era Dei nas pernas Viu Dei nas perninhas Da criança Vamos lá Vamos pegar a parada toda Que tem aqui galera Rapaz Vou deixar essa parada aqui Vou pegar o Pneu do furgão E vou comer essa Carne seca aqui E vou jogar essa parada aqui Demora Precisa comer a parada lá de cima Beleza Mas então galera É isso daí ó Vim no evento aqui Da caixa aqui Peguei a parada toda Eu espero que tenham gostado Do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui